Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, hoje estamos aqui para discutir o programa do 23º Governo Constitucional. E há para o Partido Socialista um momento particularmente importante. A discussão deste programa do Governo é, em grande medida, a discussão do nosso compromisso eleitoral. E se esperavam que este programa do Governo fosse outra coisa que não o compromisso que estes 120 deputados firmaram nas eleições, enganaram-se. Enganaram-se. Este é o nosso compromisso com os portugueses. Este é o programa que vamos defender. Esta, esta maioria absoluta, dialogante, que quer continuar a dialogar com a direita democrática e com a esquerda, tem um programa eleitoral para defender. Tem um compromisso que vai honrar. E quando, V. Exª, Sr. Primeiro-Ministro, se apresenta nesta Assembleia e apresenta o programa de Governo, baseado no essencial, no nosso compromisso eleitoral, a única coisa que podemos fazer é felicitá-lo e dizer-lhe que cá estamos para defender o nosso compromisso eleitoral. Mas digo mais, este programa será executado durante quatro anos e meio. Quatro anos e meio que queremos, que somos capazes de oferecer, quatro anos e meio de estabilidade política. Mas a escolha da estabilidade política não foi uma escolha feita pelo Partido Socialista, nem pelos candidatos do Partido Socialista. A estabilidade política foi uma escolha dos portugueses, nas eleições, nas urnas, e nós temos a obrigação de respeitar esse desejo. A estabilidade política, a estabilidade política dos próximos quatro anos e meio, é assegurada por este Parlamento, por esta maioria. Mas é uma resposta que devemos dar ao conjunto da cidadania portuguesa. E por isso, este partido, esta bancada, está aqui para garantir as condições objetivas que o povo português quis dar ao Partido Socialista. Temos bem a noção. Perante a tormenta, perante a turbulência, os portugueses escolheram a confiança. A confiança numa liderança. A confiança num partido central do sistema político português. A confiança num programa que é hoje aqui apresentado em larga medida. Mas os portugueses, Sr. Deputado Rui Rio, tinham alternativas que não escolheram. E acreditamos que também não vão escolher numa segunda volta. A confiança que depositaram em nós foi a confiança em quem, com estabilidade, que à esquerda foi impossível de garantir na 14ª legislatura, mas que à direita foi impossível de construir, foi a confiança nesta maioria absoluta, para desenvolvermos este programa, que é o nosso programa. Se a esquerda, aquilo que se passou na 14ª legislatura, acabou por demonstrar que não estariam preparados para os momentos mais difíceis e mais turbulentos da governação, a verdade é que à direita, Srs. Deputados, bailar, flertar, insinuar que a extrema-direita podia ser parte de uma maioria parlamentar, não foi grande alternativa e os portugueses chumbaram essa solução. Por isso, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados, temos um programa, um programa que mesmo na turbulência, mesmo na tormenta, aposta no crescimento económico, mas não é um crescimento económico qualquer. É um crescimento económico, Srs. Deputados, que não quer deixar ninguém para trás. É um crescimento económico para todos. Diz o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo que será pequenino. É pequenino, mas é para todos. Não é apenas para alguns, nem servimos nenhumas clientelas de formas de particular. Por isso, Sr. Deputado, Srs. Deputados, este crescimento económico, esta é a questão, este crescimento económico é um crescimento económico também para combater as desigualdades. E por isso o pedido de esclarecimento é claro. Sr. Primeiro-Ministro, crescimento económico e convergência, mas combatendo as desigualdades. Porque no PS, para nós, a diferença é necessária. Faz parte da liberdade, mas uma diferença que aprofunda as desigualdades sociais, essa nunca iremos subscrever. Muito obrigado. 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 Obrigado.